Bastante interessante, hein? Bom, pelo que eu acabei de ler aqui, é bom você deixar o like, hein? Só isso, só. E fala aí, rapaziada, eu sou o Tiz, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre o fantástico time do Porto de 2004. Mas antes, lembrando a vocês que meu Instagram tá na descrição, segue lá que é muito importante, é ThiagoNautix. E outra coisa também, se vocês curtirem a ideia e tiver bastante like aqui no vídeo, eu trago sobre outros times também, beleza? Então bora lá, quero relembrar um pouco com vocês sobre aquele time do Porto de 2004, que ganhou praticamente tudo. E dizem, tá? Dizem, não sou eu que tô falando, porque em 2004 eu tinha só 5 anos. Mas eu vi relatos de torcedores do Porto, onde eles falaram que o time de 2004 do Porto é o melhor time que eles já viram jogar do Porto, da história. Eu vi relatos, não sou eu que tô falando, porque em 2004 eu só tinha 5 anos, sabe? Nem sabia que era futebol. Então eu quero relembrar um pouco com vocês sobre a Champions League, sobre o Mundial, sobre um pouco da história que aconteceu naquele ano ali com a troca de jogadores, técnico, um pouco de tudo. Só pra vocês terem uma ideia, aquele time de 2004 do Porto ganhou a Champions League daquele ano, ganhou o Mundial daquele ano, ganhou o Campeonato Português daquele ano sendo bicampeão, ganhou a Supercopa de Portugal sendo bicampeão também naquele ano. E também ganhou a UEFA de 2003, um ano anterior, mas o objetivo do vídeo é aquele de 2004. Outra coisa também muito importante em 2004 foi a inauguração do Estádio do Dragão, o Estádio do Porto aí, que fizeram pra Eurocopa. Então vamos lá, lembrar um pouquinho da história do Porto da Champions League de 2004, que não foi nada fácil. Pra vocês terem uma ideia, nas oitavas de final, logo no começo do Matamata, adivinhem só quem que o Porto pegou. O grandioso Manchester United, que hoje em dia não é tão grandioso assim, mas na época o Manchester, cara, era um dos gigantes, se não era o maior time do mundo, era um dos gigantes, junto com o Mila ali naquela época. Então imagina você pegar o Manchester com o Giggs, com o Skulls, com o Vanister Roy, imagina você pegar um time recheado de craques e também tinha o Cristiano Ronaldo no banco. Se eu não me engano o Cristiano Ronaldo ainda entrou depois, durante o jogo aí contra o Porto, mas tinha o Cristiano Ronaldo no banco. Só pra vocês terem uma ideia mais ou menos do Manchester daquela época. Quando eu for falar da final da Champions, eu relembro o time com vocês do Porto, tá? Eu ainda não falei porque eu quero falar só na final da Champions, tá? Na final eu comento o time do Porto. Bom, no primeiro jogo, que foi em Portugal, o Porto ele ganhou do Manchester por 2x1. Foi um bom placar do Porto, porém, como o Manchester fez um gol fora, se ganhasse de 1x0 lá em Manchester, né? Lá no Old Trafford, o Manchester ia se classificar. Então era um resultado importante, mas ao mesmo tempo não tão importante assim, porque ele tinha tomado um gol fora de casa, em casa, do Manchester. Então no jogo da volta lá em Inglaterra, o Manchester fez 1x0 e praticamente o jogo inteiro tava ganhando do Porto. Porém, no finalzinho, o Porto conseguiu achar um gol e empatou 1x1 e conseguiu se classificar pras quartas diante daquele gigante Manchester United. Na fase seguinte, nas quartas de final, o Porto, ele acabou pegando o Lyon da França. Aí você pode falar, mas o Lyon não é tão time assim, né? Hoje em dia o Lyon não é tão forte. Calma, que na época o Lyon ali era muito forte, o Lyon já teve grandes times e na época tinha um time máximo. Pra vocês terem uma ideia, tinha o Maludá, o Diarrá, o Juninho Pernambucano naquele time. Então tinha um time muito bom o Lyon. No primeiro jogo que foi em Portugal, o Porto ele conseguiu fazer 2x0 em cima do Lyon. Ele não tomou gol em casa, então foi muito importante o resultado. Porque no jogo da volta, lá em Lyon, na França, os dois empataram por 2x2. Então foi um placar um pouco mais tranquilo, porque o Porto não tomou gol em casa. E aí chegaram a tão esperada semifinal da Liga dos Campeões. Na semifinal, o Porto enfrentou o Deportivo La Coruna da Espanha. Aí você pode estar falando, nossa, mas o Deportivo La Coruna é fraco, né? Que time é esse? Na rodada anterior, daquela lá nas oitavos, o Deportivo eliminou o Milan, que era o atual campeão, fazendo 4x0 no Milan. O Milan no primeiro jogo tinha ganhado 4x1, se eu não me engano. E no jogo da volta, o Deportivo fez 4x0 no Milan, cara. Pra vocês terem uma ideia. No primeiro jogo que foi em Portugal, os times não saíram do 0x0. Então ficou tudo pro jogo da volta lá na Espanha. E só no final do segundo jogo, lá pros 60 minutos, mais ou menos, do segundo tempo, o Porto fez um gol de pênalti com o Derley. E depois de 17 anos, 17 anos, o Porto tinha voltado pra uma final de Liga dos Campeões. Fazia 17 anos que o Porto não chegava à final e novamente ia chegar à final em busca do bicampeonato da segunda Champions League. Com um gol de brasileiro, hein? É nóis, moleque, é nóis. O Derley também foi um grande jogador, um dos heróis da UEFA de 2013. Só que como o foco do vídeo não é esse, mas só pra lembrar vocês aqui. Então chegou a final da Champions de 2004 e o time que o Porto encontrou na final foi o Mônaco, que também tinha sido um time que surpreendeu naquele ano, eliminando grandes. Os favoritos pra mim naquele ano eram o Real Madrid e o Milan. O Milan pelo seu atual campeão e o Real Madrid porque tinha um time gigantesco, o Manchester também. Então chegou o Mônaco e o Porto, que não eram os times que tinham mais, assim, expectativa de chegar à final, sabe? Não eram os favoritos, mas tinham times bons e chegaram na final. Só que apesar do Mônaco ter um time bom, a final foi totalmente do Porto. O Porto ganhou a final por 3x0 e tinha sido novamente campeão da Champions League. Só que, cara, tem aquela famosa frase, tudo que é bom dura pouco. Sempre que um time se destaca no futebol, os outros times vão olhar aquele time, vão olhar aqueles jogadores. E os times que tem um pouco mais de renda, né, que são melhores de renda, vão atrás daqueles jogadores. Então logo após que acabou a Champions League, onde o Porto foi campeão, saíram muitos jogadores e saíram também o técnico do Porto. Eu vou falar pra vocês o time que jogou a final da Champions League. Eu não vou falar o elenco inteiro porque, cara, eu vou esquecer de gente, eu vou acabar falando errado. Então eu vou falar só o time que entrou titular na final da Champions. No gol, o Vitor Baia, eu tô olhando aqui porque eu marquei, tá? Tinha o Jorge Costa, o Ricardo Carvalho, o Nuno Valente, o Paulo Ferreira, o Costinha, o Pedro Mendes, o Manish, o Deco, Armando ali junto com o Manish, o Derley e o Carlos Alberto no ataque. Tinha uma dupla de ataque brasileira. Saudade do Carlos Alberto e o Carlos Alberto, ele era promessa, né, mas acabou não sendo. Então esse era o time, porém saíram muitos jogadores. Porque acabou a Champions, os outros times tudo ficaram em cima do Porto e contrataram a maioria. E o técnico também do Porto, que era o Mourinho. Mourinho que ganhou ali a Champions com o Porto. Então como saiu bastante gente, saiu técnico, o Porto precisou ir atrás no mercado contratar, contratar mais gente, mais técnico. E chegaram alguns jogadores e um técnico novo que chamava Victor Fernandes. Contrataram também o Quaresma, ex-Barcelona. Contrataram o Diego, que tava jogando no Santos. E contrataram o Luiz Fabiano, que era do São Paulo. Eu não sei se eles contrataram mais gente, mas essas foram as melhores contratações do Porto naquele ano. Pra tentar recuperar o time que eles perderam, né, com o desmanche aí logo após a Liga dos Campeões. Então com técnico novo e jogadores novos, o Porto ele ganhou a Supercopa naquele ano e foi jogar o Mundial de 2004 com aquele time novo. Eles pegaram o Once Caldas, que tinha um time máximo, ganhou a Libertadores, tinha um time muito forte. E pra vocês terem uma ideia, eles só foram campeão nos pênaltis. Porque o jogo foi bem difícil. O Porto atacou mais, só que o Once Caldas ali tinha um time bom, uma zaga boa, famosa naquela época. Então foi um jogo difícil e eles acabaram sendo campeão só nos pênaltis do Mundial de 2004. E esse foi o fantástico time do Porto de 2004. Campeão da Liga, campeão da Mundial, campeão da Supercopa, campeão do Campeonato Português. Sendo bicampeão desses últimos dois. Então foi um time massa, cara. Muitos torcedores do Porto acham que foi o melhor time do Porto. Eu quero a opinião de vocês. Comentem aí se vocês viram aquela época, se vocês não assistiram, se vocês pesquisaram sobre, né. E comentem aí que eu quero saber. Lembrando, se vocês curtirem, tiver bastante like e curtir a ideia, eu trago um outro vídeo com outros times também. Relembrando aí um pouco da história. Que eu acho bem da hora relembrar esses momentos. Então comentem aí. E até o próximo vídeo. Não esquece de seguir eu no Instagram, Thiago Leinaltics. E tchau. E aí